olá pessoal bom dia seja bem-vindos a mais um mais um vídeo no meu canal e aqui eu tenho para vocês aqui uma televisão lg do modelo 32 lb 5600 sb na tá é é o seguinte reclamação do cliente é que ela tem áudio mas não tem vídeo e eu vou mostrar pra vocês vou ligar aqui agora e aí 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 tá bom então eu vou estar reparando esse defeito dela no corredor é você quer ela mesmo que tá fazendo isso não pode mudar o canal aqui pode associar aquilo é uma coisa negativa aqui ó o áudio aqui ó aqui é o canal ó vou apertar de novo agora vou apertar para cima não sei se eu ainda deixei um controle que eu configurei para funcionar dela então eu tô mostrando para vocês com o controle dela mesmo tá bom vou estar desligando ela e para fazer o reparo e no segundo vídeo vou mostrar para vocês ela já funciona tá bom valeu até mais até o próximo vídeo um abraço